Ela acha que eu não sei de nada E acredita que eu não vejo Que ela sente demais Que ela tem muito medo Ela tenta se esconder de si Mas ela tá lá porque a conheço Como talvez ninguém a conheça Eu gosto dela, eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Mas eu não gosto do medo Que ela tem de ser quem ela é E ela pensa demais E ela pensa que não é demais Mas ela é Ela não consegue acreditar Porque ela foge de ser o que é Ela foge do que ela quer Porque ela tem medo De não aguentar Eu peço de magoar Mas ela magoa Por ter medo de tentar Ela aprendeu que é mais fácil Desistir E é o que todos fizeram com ela Mas eu não vou fazer Eu sei que eu gosto dela Eu gosto, eu gosto dela Eu gosto, eu gosto dela Ela 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 Amém